Estamos de volta com o Goiás Record e Goiás tem mais de 100 casos de violência contra a mulher todo dia, são pelo menos 4 por hora e alguns infelizmente terminam em feminicídio. Este ano a Segurança Pública aqui de Goiás criou vários projetos, programas para tentar conter essa violência. Um deles é o Mulher Segura, um aplicativo de celular. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. O aplicativo foi criado em maio e de lá para cá já teve mais de 5 mil acessos. Na maioria mulheres curiosas com a nova ferramenta, mas 241 em alguma dificuldade real de violência ou de ameaça. A capital goiânia teve quase 80% dos contatos. O aplicativo Mulher Segura pode ser baixado de graça em qualquer celular. Quando acionado, o sistema já indica a localização exata de quem pede ajuda e as equipes de socorro são acionadas imediatamente. Basta que a mulher cadastrada aperte um botão na tela do celular. A viatura mais próxima vai atender a ocorrência. Esse aplicativo é mais uma opção da mulher goiana para pedir ajuda em caso de emergência. A Secretaria de Segurança Pública criou este ano outros meios para evitar ou reduzir a violência contra elas. O batalhão Maria da Penha, que só existia em grandes cidades, foi expandido para todos os 246 municípios do estado. A mulher que esteja num bar ou restaurante tem um código à disposição para denunciar assédio sexual ou qualquer tipo de importunação. E Goiás ganhou uma delegacia estadual de atendimento à mulher, que agora coordena várias outras que já existem em bairros da região metropolitana, grandes cidades do interior e delegacias comuns em cidades pequenas. Todo o esforço tenta frear uma calamidade. A violência doméstica é o único crime que não diminuiu em Goiás. São mais de 100 casos por dia no estado. Pelo menos uma mulher é assassinada a cada cinco dias. Na média, é mais de uma por semana. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Superintendente de Tecnologias em Segurança Pública, Coronel Sebastião Nolasco Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Então, como é que funciona esse, como eu disse ali no VT, esse Mulher Segura, no aplicativo, é um instrumento a mais para proteger a mulher, né? Precisa ser esse conjunto. Uma ferramenta só não funciona. Exatamente. O objetivo do aplicativo é se tornar mais uma ferramenta em defesa da mulher goiana. A gente tem um conjunto de políticas públicas implantadas pelo governo que visa exatamente dar essa proteção à mulher. E no caso específico do aplicativo, a coisa interessante dele é a descrição. A mulher pode chamar a polícia na frente do agressor de uma forma muito discreta, com um toque na tela do celular. E do outro lado, o policial vai, então, acolher essa ocorrência. A partir daí, abre-se um chat. E essa mulher pode mandar áudios para a polícia do que está acontecendo naquele ambiente. E também pode escrever textos. Então, a descrição é uma grande novidade e alguma coisa que vem acrescentar em defesa da mulher. Nesse caso, então, é só quando ela estiver sendo ameaçada ou alguma coisa assim. Se ela já está sendo agredida, não tem mais jeito. Sim. A mulher, às vezes, pode ocorrer dela estar sendo agredida e ela conseguir se refugiar no ambiente. no banheiro, no quarto e trancar a porta. A partir desse momento, ela pode acionar, sim, o aplicativo. Ela pode mandar fotos, imagens também no aplicativo para a polícia. E tem que ter jeito. Ave Maria, ali no meio da agressão, é que você tem que agir mesmo, né? E finge ali que está no aplicativo de celular, que está no Instagram. E quantos passos são até que o socorro chegue na porta? Não é aquele negócio igual você liga, quantos anos, qual a idade? Não é não, né? Mais ágil. O objetivo é exatamente. A gente pulou algumas etapas do acionamento do socorro. Porque a mulher, quando ela baixa o aplicativo, ela faz um pré-cadastro. Então, no momento que ela tem um aplicativo no celular dela e ela aperta o botão de acionamento para uma ocorrência, automaticamente cai um raio pré-preenchido para a polícia. Já se tem o nome dessa mulher, o telefone dela, o endereço e o georreferenciamento. Então, a gente... Onde tiver o celular, a polícia vai saber onde ela está. Exatamente. O batalhão mais próximo é que vai fazer esse atendimento. Essa parte do cadastro, então, já pula, porque ela já tem o cadastro. Agora, o número de downloads é pequeno. Veja bem, há um esforço grande da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Comunicação do Governo, de divulgar o aplicativo. E o que a gente incentiva a todas as mulheres é ter esse aplicativo no seu celular, porque ele é um elemento de defesa para ela. E é importante também frisar que o aplicativo não substitui o número de emergência da polícia, que é o 90, porque, por vezes, a mulher pode estar em um local onde ela não tem internet. Se ela não tiver, ela vai acionar o 90, naturalmente, para poder chamar a polícia. Ah, e para entrar nesse aplicativo, para ela se cadastrar nesse aplicativo, comprar o aplicativo, o que ela faz? Veja bem, ela não compra o aplicativo, ela baixa o aplicativo e faz um pré-cadastro dela. Então, para ela instalar ele, ela vai se pedir um cadastro, ela vai passar todas as informações dela, o nome, o telefone, o endereço, e a gente vai liberar já o referenciamento do celular. A partir desse momento, ela recebe um e-mail da Secretaria de Segurança Pública alertando ela para não passar trote, porque você não deve usar isso para poder chamar a polícia indevidamente. Então, a partir desse momento, o aplicativo está instalado no celular dela e, quando ela acionar a polícia, a polícia já sabe exatamente que é aquela mulher que está acionando a polícia. E sigiloso também, ninguém vai divulgar dados dela. Só a polícia, só a segurança pública que tem esse dado. Ô, mulherada, tem que baixar isso. A gente fala que tanto de violência contra a mulher, que faltam instrumentos, que falta suporte para a mulher. Quando a gente tem um aplicativo desse aí, 5 mil downloads é muito pouco. Toda mulher tem que ter isso aqui no celular. Eu baixei já. E eu imagino que o número de trotes deve ser muito pequeno, né? Reduziu-se bastante. Porque as pessoas estão tendo entendimento, até porque é crime, você chamar indevidamente a polícia. E é também um instrumento onde, no caso específico do aplicativo, o cadastro da pessoa, ele está ali. A polícia sabe exatamente quem chamou. Então, a pessoa está usando isso de uma forma devida, não de forma indevida. Agora, todos os índices de violência aqui no estado de Goiás estão caindo, né? Todos os crimes caindo. E exceto essa violência contra a mulher. Por que nós somos assim, nós homens e nós goianos? Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, né? Infelizmente, há uma determinação do governador do estado, Ronaldo Caiado, né? E da dona Gracinha, primeira-dama, para que todas as secretarias implementem políticas públicas que possam realmente acolher essa mulher. E o governador tem usado frases até fortes, né? Que aqui em Goiás, briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a algema, né? Essa é a expressão do nosso governador. E há um esforço da Secretaria de Segurança Pública e das demais secretarias para acolher essa mulher. E, infelizmente, é uma cultura ruim do homem, talvez, goiano e brasileiro. O homem machista de um lado e a mulher com medo do outro. O que o senhor acredita que, apesar desse aparato todo de segurança, de todo esse suporte, desencoraja as mulheres a denunciarem? É um conjunto de fatores, né? E vocês veem que tem muita dependência psicológica, tem dependência emocional, tem dependência financeira. Tem essa cultura machista também, que a mulher é sempre criada de uma forma de ficar subserviente a um homem. Enfim, é um conjunto... Tem medo do homem não ser preso. Tudo isso. Tudo isso. De vilência, né? É desconcertante, né? Eu vejo, às vezes, mulheres que são agredidas, principalmente sexualmente, e depois aparecem nas redes sociais vários homens dando apoio ao homem. O que é muito grave e muito constrangedor até, né? Então, e nesse sentido do constrangimento da mulher, hoje as delegacias da mulher são compostas basicamente de mulheres, para acolher mulheres. E também, quando essas mulheres são conduzidas à polícia tecocientífica, existe uma sala específica, a sala de lirais para recebê-la, mulheres recebendo mulher. Para elas se sentirem mais encorajadas e protegidas, né? Boa noite, obrigado, viu, pela presença aqui. Boa noite.